Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Maiara Freitas e o tema do vídeo será sobre inteligência artificial, a ciência moldando a interação com o Instagram. Pois bem, o livro que vocês estão vendo na figura é Eu, Robô. Ele foi escrito pelo famoso escritor de ficção científica Isaac Asimov. Nesse livro são narrados nove contos interconectados pela personagem a doutora Susan Calv, que apresenta seus relatos sobre a evolução dos robôs através do tempo. Uma parte desse livro foi adaptada para fazer o filme Eu, Robô, que a história se passa no ano de 2035, onde robôs são presenças constantes na sociedade humana. Eles têm um código que os impedem de ser violentos com as pessoas, mas depois de um assassinato, acredita-se que eles podem estar em processo de rebelião. Muitos filmes trazem essa temática de que através da inteligência artificial as máquinas vão dominar os seres humanos. Então, será que isso é possível? O que é realmente a inteligência artificial? Devemos temê-la? Quais são as aplicações da inteligência artificial? Vamos aprender neste vídeo que a realidade está longe da ficção, mas a inteligência artificial está mais presente em nossas vidas do que nós imaginamos. Sabia que ao usar o Instagram você está sendo guiado por uma inteligência artificial? Não sabia, mas é verdade. Daqui a pouco você vai saber mais sobre isso. Nesta apresentação, vamos seguir o seguinte roteiro. Primeiro, o que é inteligência artificial? Depois, quais suas aplicações? Uma linha do tempo da inteligência artificial e a inteligência artificial Instagram e o que podemos esperar da inteligência artificial no futuro próximo? Primeiro ponto. A inteligência artificial é um termo relacionado da área de ciência da computação. Esse termo é usado para referir a produção de dispositivos que reproduzam a capacidade humana de raciocínio, sensibilização, orientação, tomada de decisões e colaboração na resolução de problemas. Mas, quando se fala em inteligência artificial, pensa-se logo em robôs. Mas, esse conceito está ligado a máquinas, de uma maneira geral. Então, a inteligência artificial é fazer com que os computadores pensem como os seres humanos, ou que sejam tão inteligentes quanto o homem. Então, aparentemente, a inteligência artificial parece estar bem longe de você. Mas, é bom você saber que está usando uma aplicação da inteligência artificial quando aciona um aplicativo, dá um comando de voz no Google, usa o corretor ortográfico no Word ou no WhatsApp e o uso do Instagram. Vamos entender um pouquinho agora como a inteligência evolui através dos anos, seguindo uma linha do tempo que resume períodos de otimismo e de ceticismo em relação às potencialidades dessa evolução. Primeiramente, nos anos 1950, após a Segunda Guerra Mundial, os cientistas desenvolveram os computadores eletrônicos. Eles prometiam que as máquinas poderiam fazer coisas extraordinárias. Parecia que aquilo se via no cinema ou nos desenhos animais e iria virar realidade rapidinho. Nos anos 1960, com suas previsões, em 1975, Herbert Simon, pioneiro da inteligência artificial, criou uma onda de otimismo em relação à inteligência artificial. Ele dizia que, em 20 anos, as máquinas serão capazes de fazer qualquer tarefa que um ser humano possa fazer. Nos anos de 1970, as previsões de saiba não se concretizaram e isso levou a onda de otimismo a se estagnar em 1974. Nos anos 1980, botou o entusiasmo pela inteligência artificial. O governo japonês investiu fortemente em projetos de sistemas da quinta geração de computadores. No próximo, nos anos 1990, depois de muitas pesquisas, a IBM desenvolveu uma máquina chamada Deep Blue, que em 1987, a Deep Blue venceu Kasparov, o campeão mundial de xadrez. Deep Blue conseguia processar 11 bilhões de operações por segundo. E Deep Blue era uma máquina extraordinária de jogar xadrez, mas ela tiraria nota zero no exame de QI. Então, ainda não era o sonho de Simon. Nos anos 2000, máquinas automatizadas ocuparam muitas vagas na indústria, mas nenhum deles ainda comparava as expectativas que havia com relação aos robôs da ficção científica do século XX. Nos anos 2010, nesta última década, a inteligência artificial esteve presente nas relações com aplicativos, internet e etc. Foram feitos muitos desenvolvimentos de projetos de robótica ligados à saúde. Em breve, quando você adoecer, poderá acessar um aplicativo onde poderá encontrar o RoboDoc. Ele lhe fará algumas perguntas e, conforme a resposta, o RoboDoc vai poder lhe dar um diagnóstico baseado na melhor experiência dos médicos de todo o mundo. Ele também poderá monitorar sua saúde através de chips de DNA. Seu corpo poderá ser examinado com um scanner portátil. Então, esse é o anúncio de um filme de ficção baseado na ideia de inteligência artificial. Nesse filme, com medida de redução de custos em seus hospitais, uma rede desenvolveu o médico perfeito, conhecido como RoboDoc. É um médico robótico cujo banco de dados contém todo o conhecimento médico do mundo. Então, nessa parte agora, a inteligência artificial e o Instagram. Primeiramente, o Instagram é uma rede social disponível nos sistemas iOS e Android, lançado em outubro de 2010. Atualmente, faz parte do portfólio do Facebook, que adquiriu seus direitos desde 2012. O Instagram possui uma ferramenta chamada de Heels, que traduzindo para o português, significa bobinas ou carretéis. Que é uma função do aplicativo que permite criar vídeos de até 15 segundos, assim como o concorrente chinês. O Heels permite que os vídeos criados pelo Instagram sejam mais sofisticados, de modo a fazer frente às funcionalidades do TikTok. Então, dentre as propriedades do Heels, o usuário pode produzir dublagens de músicas, criar sequências com diversos efeitos, como por exemplo, aparecendo um vídeo com roupas diferentes. Então, para o usuário do Heels, existe a possibilidade de publicar o resultado nos stories, no feed ou compartilhar com amigos específicos por meio de mensagens diretas. As publicações ficam salvas automaticamente no perfil do usuário e podem ser escolhidas em qualquer momento que deseje. Atualmente, os usuários do Instagram podem realizar uploads e imagens de diversas formas, assim como clipes de vídeos com até 60 segundos de duração, sobrepondo uma multiplicidade de filtros, acrescentar agendas e marcar outros usuários e publicar essas postagens ou histórias publicamente ou enviá-las diretamente para usuários individuais. Então, nesta rede social, os usuários podem observar as postagens que são mostradas na linha do tempo da conta. Com o decorrer dos anos, o Instagram cresceu ligeiramente desde o seu lançamento, em 2010, contando com mais de 500 milhões de usuários em junho de 2016. O Instagram funciona de forma semelhante ao Twitter, pois o usuário tem uma conta que as pessoas podem seguir e podem usar para seguir outras. O Instagram é um aplicativo visual em que o texto é opcional e, se usado, serve para uma função descritiva ou contextual. A imagem estática e vídeo e, mais recentemente, o uso de animações por meio de tecnologia, GIF, é a principal interação dos usuários. Desse modo, os usuários são capazes de transformar instantaneamente fotos capturadas por seus dispositivos móveis em imagens visualmente atraentes, as quais podem ser facilmente compartilhadas nas redes sociais, como, por exemplo, Facebook, Twitter, entre outros. Então, em plataformas como Facebook e Instagram, nas quais a socialização se dá em torno da mídia através de comentários e curtidas, as fotografias são usadas como um ponto de referência. E onde entra a inteligência artificial nessa história? Então, a plataforma do Instagram procura contas que se encaixam em temas e não apenas em postagens individuais. Quando você está usando o Instagram, ele faz recomendações a você utilizando inteligência artificial. Devido à sua enorme aceitação entre a população em geral, o Instagram exerce um poder crescente e atrai muita atenção em uma variedade de indústrias e setores. Por exemplo, o uso do Instagram impulsiona a tomada de decisões na indústria da moda. Então, o Instagram desenvolveu algoritmos que usam inteligência artificial para diminuir a quantidade de desinformação e sites extremistas, como os de antivacinação ou de apologia a crimes. O engajamento é impulsionado através das comunidades ativas, porque o elemento social motiva e o participante motiva o participante a se conectar com o tópico ou contexto. Devido à natureza intencional ou não intencional da informação, esta pode gerar engajamento dos participantes, principalmente quando elementos emocionais ou afetivos estão envolvidos. Então, os engajamentos da plataforma do Instagram projetaram a guia Explorar, que ajuda a fornecer conteúdo personalizado em grande escala. O Instagram possui um conteúdo extremamente variado, o que representa um desafio para recomendar conteúdo. A inteligência artificial identifica contas que são semelhantes a si, adaptando o método comum de aprendizado de máquinas conhecido como incorporação de palavras. O sistema estuda a ordem que as palavras aparecem no texto para medir a relação entre elas, dessa forma percebe que a palavra fogo geralmente aparece ao lado de palavras como alarme e caminhão, e com menos frequência ao lado de escola ou sanduíche, por exemplo. Então, para fazer as recomendações, o Explorar analisa contas iniciais, que são contas com as quais os usuários já interagiram, curtindo ou salvando conteúdo, e depois identifica contas semelhantes a essas. E a partir delas, seleciona 500 conteúdos, e esses candidatos são filtrados para remover spam, informações erradas e provável conteúdo que viola a política de postagens. Então, as publicações restantes são classificadas com base na probabilidade de um usuário interagir com cada um. Por fim, os 25 principais postos são enviados para a primeira página da guia Explorar do usuário. Então, o Instagram também treina modelos de inteligência oficial para detectar proativamente informações erradas sobre vacinas, por exemplo, e tomar ações automáticas. Então, dica para você moldar o conteúdo desejado na guia Explorar, interagir com as coisas que gosta, e para não ver sete tipos de postagens, usar a ferramenta Veja Menos Postagens como esta. Então, o que podemos esperar da inteligência artificial no futuro próximo? Alguns exemplos já em pleno desenvolvimento. Primeiro, call center virtual, que ao ligar para o teleatendimento, você fala com uma máquina e não com uma pessoa. Só em algumas situações, a máquina encaminha você para falar com um ser humano. O uso de plataformas de ensino adaptativas, as quais propõem trilhas individuais de aprendizado. Você pode acessar uma plataforma dessas e ter um ensino diferenciado. Serviços de acolhimento que encorajam a pessoa a gravar áudios para falar sobre sentimentos e são capazes de mapear palavras-chave que possam indicar perfis de risco. De acordo com suas respostas, podem ser identificados indícios, por exemplo, de tristeza, desencanto, depressão ou até mesmo algo pior. E, por fim, cirurgia robótica, que muitos hospitais já estão investindo nesse tipo de cirurgia. Mas lembre-se, a máquina realiza, mas é o ser humano que a manipula. As máquinas mesmo, as mais inteligentes, ainda dependem da programação humana. E, então, gostaram? Se você quiser saber mais sobre a inteligência artificial e o futuro, uma boa dica é ler o livro A Física do Futuro. Então, aqui a bibliografia, caso queiram consultar. E, obrigada! E, obrigada!